Olá, meninas! Hoje vim mostrar pra vocês a preparação que tá sendo pro aniversário do Luquinha, gente. Eu vi que vocês querem que eu faça uma comemoração pro aniversário do Luquinha. Então, hoje eu já passei na lojinha e o que eu achei lá eu já comecei a comprar. Então, essa parte 1 eu vou fazer por sequência pra vocês as coisinhas que eu vou pegando até chegar o dia da festinha de aniversário e vocês me pediram pra fazer um vlog no dia. Então, eu vou tentar fazer um vlog no dia pra vocês, tá? E vou estar aqui mostrando pra vocês o que eu achei por enquanto. Claro que eu não vou comprar um monte de coisa também pra eu não perder dinheiro, né, gente? Mas eu quero montar uma mesa bonitinha. Então, ó, eu achei essas bolinhas que é um potinho, ó. Um potinho, que dá pra você tá guardando alguma coisinha. Depois, se você quiser, se for outra criança, pode tá brincando. Que eu vou colocar, gente, docinhos, gente, nessas bolinhas. Olha só. Isso aqui, ó, eu acho que é porque se eu quiser pendurar em algum lugar, né, eu posso tá pendurando. Então, gente, eu comprei três bolinhas. Ai, por que três bolinhas? Porque, gente, quem vai participar da festinha do Luquinha é só os grandes. Então, o Luquinha, a Isa e a Yasmin, né, que eu vou fazer pra eles aqui em casa. E as pequenininhas também não comem o que tem aqui, o que vai ter na festinha. Então, gente, ó, três bolinhas. Pra colocar docinhos. Vou tentar derrubar o foco pra vocês. Aí. E três potinhos de balinha, gente, ó. Esse daqui já é a tampinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar. É bem firme. Tá vendo, ó? Três potinhos de balinha. Ah, mas por que não pegou tudo bolinha? Porque eu tenho as meninas, e as meninas... Fica mais bonitinho, uma coisa mais feminina. E eu optei pela cor azul, gente. Pra estar enfeitando a nossa mesinha. Então, por enquanto, né, é o que a gente... Tá aqui pros preparativos do Luquinha. As coisinhas pra estar enfeitando a mesa, por enquanto, são essas. Vai ter mais coisinha, tá? É que é bom que eu posso estar fazendo o videozinho por sequências pra vocês. E vocês se acompanhando como que tá os preparativos do aniversário do Luquinha. Aí, gente, aqui... Eu comprei essas gominhas de ursinho, ó. Que elas são de modelo de ursinho, gente. Tão muito fofinhas pra eu pôr nas bolinhas. E comprei das Monster pra colocar pras meninas, que é modelinho de boquinha. Gominha também. Pra estar pondo nas... Balinhas pras meninas. Então, vai ficar enfeitado com gominhas. Eu achei muito interessante. Acho que fica bonitinho e é um docinho pras bebês pequenos, né? Já comprei um pacote de balão azul. Aí, ó. Balões azul. Né? E comprei isso aqui que eu vou abrir pra gente ver como é que é. Eu não achei nada escrito Feliz Aniversário. É uma faixa de Feliz Aniversário. Da Dama e o Vagabundo. Gente, é a única que eu achei. Eu queria de bola também, pra ficar tudo meio estilo futebol. Mas, como eu não achei a Dama e o Vagabundo, é tanto pra menino e pra menina. Então, eu trouxe pra poder ter a faixinha. Vamos abrir ela pra gente ver como que é, gente? Porque eu não sei. Eu não faço ideia de como seja essa faixa. Ai, gente. Tá duro. Tá difícil. Ó, eu vou abrir aqui e já venho. Pera aí. Bom, gente. Vamos ver como é que é isso. Eu abri aqui, ó. Ai, eu vou ter que montar a faixinha? Ah, não. Já tá montada, gente. Parece que é grande pra caramba. Olha só. Aí é escrito Feliz Aniversário. Aqui tem essa fotinha. Embaixo também tem a fotinha igual. No meio também tem pra dividir com a fotinha diferente. Olha que fofura, gente. E as letrinhas que eu tenho que tá organizando a hora de colocar. Que eu vou colocar aqui, ó. Aqui é uma mesinha que a gente tem bem pequenininha, porque a nossa copa é pequenininha. Então eu vou tá pondo aqui ou na nossa arinha de lazer. Mas a nossa arinha de lazer ainda tá em construção. Mas vamos ver onde que eu vou tá montando, gente. E como eu disse pra vocês, gente. A festinha é pro Luquinha e de surpresa pro papai de manhã. Então a gente vai deixar a mesa montada na hora do café da manhã e vai pegar eles de surpresa, tá? O Luquinha não sabe que eu comprei essas coisinhas, né? Porque eu peguei de manhã na hora que eu tava caminhando. E por enquanto, então, gente, essas são a parte 1, os preparativos do aniversário do Luquinha. Eu imagino que vai ficar muito fofinho. Vamos fazer o teste? Eu já vou abrir uma gominha pra gente fazer o teste de como que vai ficar a bolinha com a gominha dentro. Vamos ver? Não, gente, eu resolvi não fazer isso. Eu quero surpresa, senão, porque a gente vai por sequência. Vai ter a parte 1, a parte 2. E na terceira vai ser o vlogzinho de manhã do aniversário deles, tá? Do Luquinha e do papai. Então, por enquanto, são essas coisinhas que a gente vai tá já com os preparativos pro aniversário. Gente, essa bolinha é muito fofa, gente. Ele vai ficar doido na hora que ele vê. Ele adora uma bolinha. E as meninas vão ficar doidas pra brincar de panelinha com as balinhas, né? Que são muito fofas também. Então, é isso, gente. Aqui, então, é a parte 1 dos preparativos. Aí, sábado, eu vou buscar mais coisas. Sábado ou domingo, a gente vai tá buscando mais coisas. E eu venho com a parte 2, os preparativos do aniversário pro Luquinha. Eu acho que vai ficar muito fofinho as gominhas. Dentro dos potinhos, né? Com a bexiguinha. Gente, vão ver onde eu vou colocar as bexiguinhas. E segura as pontas aí, gente. Que logo, logo chega, que é semana que vem, o vlogzinho de aniversário do Luquinha e do papai. Então, é isso, gente. Um beijo grande e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!